Como todo mundo sabe, semana passada, o pastor Silas Malafaia foi prestar esclarecimentos à Polícia Federal a respeito de um cheque de 100 mil reais que ele teria recebido, isso aí talvez possa ser lavagem de dinheiro. Tentaram encontrar o Malafaia para levar em uma condução coercitiva, ele não estava lá, mas ele foi lá e foi depor. Você gosta do pastor Silas Malafaia? Eu vou dizer para você, eu não gosto, embora reconheça que ele tenha realmente um grande poder retórico, principalmente para lutar pela causa conservadora, mas eu não gosto do Malafaia. Você já deu um real para a igreja do Malafaia? Eu nunca dei e nem nunca vou dar um real para a igreja do Silas Malafaia. Mas uma coisa é você não gostar da pessoa e outra coisa é você não participar da igreja dela. Completamente diferente é você já julgar uma pessoa que está sendo investigada. Existe uma diferença absurda, gigantesca, cavalar, desses canalhas do PT, do PMDB, até mesmo do PSDB, que estão sendo citados na Lava Jato e do Silas Malafaia. Existe uma diferença gigantesca. Ele mesmo diz, ele fala assim, aviso aos esquerdopatas, não fui delatado por ninguém, não estou envolvido em nada e querer me comparar com petistas e corruptos é piada, só pode. E é verdade. Agora, o cara, primeiro eu acho descabido o pedido de condução coercitiva. Quando o cara não é encontrado, ele vai lá, eu vou depor então, eu vou nesta porra. Vou nessa porra depois. E depois sai, ah, vocês estão incriminados incorretamente. Eu não consigo imitar o outro meio o Malafaia. Sai meio garoto espertinho, preciso estudar mais a voz dele. Mas você não ficaria puto se você fosse chamado para depor a respeito de algo que você é inocente? Então, às vezes, esse julgamento é precipitado. Eu não vi, eu nunca vi Lula, depois de todas as citações, abrir o extrato como o Silas Malafaia fez. Ele pegou e está aqui o extrato, está aqui a porra do cheque, está aqui. Então, além do mais, ele divulga um vídeo de 2013, onde ele fala desse dinheiro que recebeu, desses 100 mil reais que ele recebeu. Então, é realmente uma coisa que você fala, bom, aí, esse crime de lavagem de dinheiro aí não existe. O cara recebeu o dinheiro, declarou o dinheiro, colocou na conta da igreja dele. O valor é muito grande, eu realmente concordo. Ele deve receber mais valores ainda. Eu realmente entendo que essas igrejas recebem uma grana violenta. Mas aí você falar que o cara está envolvido em algum tipo de escândalo e tudo mais, é muito cedo para dizer uma coisa dessas. Que as investigações continuem, é a Polícia Federal que tem que provar. Se provar, eu vou ser o primeiro a engrossar o couro e vai para a cadeia sem vergonha. Mas julgar uma pessoa dessa forma, você não acha incorreto? Você não acha cedo demais para fazer um negócio desse? É muito diferente das toneladas e toneladas e toneladas de provas que tem nos quartos, na Polícia Federal a respeito do Lula, por exemplo, e do Lulinha e de tudo mais. É muito diferente, é absurdamente diferente. Eu vou recomendar para vocês três artigos aqui, feitos pelo, para mim, o melhor jornalista do Brasil, que é o Felipe Moura Brasil. Então, são três artigos para que você entenda bem este caso, possa tirar suas conclusões. O primeiro artigo é Do conduzido Malafaia ao penta-denunciado Lula, a diferença é enorme. E é. Depois, um outro artigo do Felipe Moura Brasil, onde ele fala Vídeo de 2013 mostra Malafaia falando dos 100 mil. Entenda. Então, ele faz a contextualização aqui. E no terceiro vídeo ele fala Malafaia divulga extrato bancário com destinos de 100 mil reais. Leia, cara. Só estou pedindo para você ler. E para que você não faça aí um pré-julgamento do camarada. Embora você não goste dele, embora você não participe da igreja dele e tudo. É pedido demais? Eu acredito que não. Então, o que eu tenho para dizer a respeito do Silas Malafaia é que a polícia federal que prove o envolvimento dele. A partir do momento que provaram o envolvimento dele, eu sou o primeiro a ingressar, a engrossar o couro e vai para a cadeia sem vergonha. Enquanto não prova nada. E ele realmente dá a cara dele para bater. Você tem que falar. O cara realmente dá a cara para bater. Colocou, mostrou o extrato, mostrou para onde foi o dinheiro, mostrou o vídeo de 2013. Então, puta, é isso. Você tem que concordar. O cara é macho. Lula, quando recebe esse tipo de coisa, né? Eu iria, eu iria para a Coetiba prestar esclarecimentos. Ele iria o caralho. Se furtou de prestar esclarecimentos para a justiça diversas milhares de vezes. Agora, o cara lá, quando chega no apartamento dele, ele não está aqui, não dá para levar coetivamente. Não, mas eu vou, eu vou. E eu ficaria muito puto também se fosse inocente e caísse em uma esparrela dessas. Pois, muito bem, é isso que eu tenho para dizer a respeito do Malafaia. Gostaria de agradecer aí ao rapaz do canal Ciência de Verdade. Eu não concordo com ele em alguns assuntos. Embora ele se mantenha aberto a diversas opiniões, a diversas teorias, né? Terra plana, o homem nunca pisou na lua. Eu, sinceramente, eu não gosto de entrar nem nesse assunto. Mesmo quando chega no caso de evolucionismo contra criacionismo. Eu não acredito que os dois sejam antagônicos. Eu não acredito que um cancele o outro. Nem nada do tipo. Eu só gosto de manter a mente aberta. Parece que o rapaz também gosta de manter a mente aberta a respeito de uma série de coisas. E o canal dele é realmente bastante interessante. Ele coloca sempre um bug na sua mente de que vamos raciocinar, vamos pensar a respeito disso. Vamos ver a respeito disso daqui. Vamos questionar a respeito disso daqui. Isso é muito interessante. Um grande abraço para você, meu irmão. A galera aqui fica pedindo para eu falar do seu canal Ciência de Verdade diversas vezes. Pois, muito bem. O link do canal dele está aqui na descrição. E eu coloco aqui três artigos do Felipe Moura Brasil para que você entenda todo esse caso do Silas Malafaia. Muito bem. Tchá, eu não quero ser levado coercitivamente. Sai sempre a porra do garoto espertinho. Eu preciso estudar mais a voz, senão não dá.